Arte contemporânea é a tendência do momento, são telas que combinam em qualquer ambiente, tanto que são muito utilizadas por arquitetos, decoradores. A Galeria Mestres da Pintura acabou de receber um lote com telas exclusivas deste estilo. E como você pode notar, são telas lindas, extremamente coloridas, que vão alegrar aí a sua casa, a sua empresa, o seu consultório. Aliás, depois de escolher a sua tela, você pode inclusive emoldurá-la aqui com eles, porque eles também têm a molduraria com molduras exclusivas. Agora, é claro que a Galeria possui quadros de todos os estilos. Lembrando que continua também a exposição na Sala Picasso. Oportunidade para você adquirir uma releitura deste grande artista. Galeria Mestres da Pintura, aqui na Moraes Salles, 2315, no Nova Campinas. O telefone é o 1933978007, site mestresdapintura.com.br. E visite também a página deles no Facebook, Galeria Mestres da Pintura. O toque final em sua decoração.